O Vitelo, ali atrás ele deu o gol para o Vitelo, é logo aos 9 minutos. Olha o senhor ali no clipeiro. E o Thiago Rodrigues caiu quando tentou levantar, não deu mais. E aos 19 minutos, esse contra-ataque, o Tassiano deu um taco na bola, já fez a ligação com o Guiel, que levantou a cabeça, viu o Tassiano chegando. E de primeira, marcando o gol da virada, mais um gol da vitória do Tassiano. Dois para o Grêmio, um para o Vasco, finalizada a 29ª rodada. E aí a classificação. As contas agora mudam porque temos uma rodada mesmo, são 9 jogos agora. Cruzeiro 62, Bahia 51, Grêmio forma ali no Bahia 50, Vasco 45, Londrina encostou 44.